Hoje eu devo estar chamando a sua atenção. É a primeira vez que eu faço uma filmagem sem meu lenço, sem algo que eu me sinto um pouco mais protegida. Na verdade, esse é um vídeo onde eu me sinto mais nua, onde eu estou abraçando as minhas cicatrizes, onde estou abraçando as minhas fragilidades. E se as minhas fragilidades ajudarem você a encontrar as suas fortalezas, o teu lado forte, eu já estou feliz. Todo mundo passa por determinadas situações que são desafiantes. Todas as pessoas passam por desafios, por problemas, por situações que trazem tristeza, que trazem mágoas. Mas isso é normal, os desafios estão aí para nós evoluirmos. E a notícia que eu quero dar para você é que cada desafio que você passa, saiba que todas as pessoas que te rodeiam, pessoas que não te conhecem, pessoas que você conhece também têm os seus desafios. Sejam maiores, sejam menores, não tem problema. Porque aqui a questão é que cada desafio é feito à nossa medida para a nossa evolução. E tudo depende de como você vai encarar os seus desafios. A forma que você vai olhar para eles, a forma que você vai abraçá-los e a forma que você tem realmente de ressignificar cada dor. Hoje eu estou aqui para falar sobre as minhas fragilidades ou sobre as minhas fortalezas. Depende de como você vai encarar. Eu tenho fragilidade, sem dúvida. Eu poderia aqui falar sobre as minhas insônias, muitas vezes solitárias, sempre solitárias. Eu posso falar aqui sobre as minhas feridas no corpo, na pele. Eu posso falar sobre as minhas aftas. Eu posso falar sobre o meu problema digestivo. Eu posso falar sobre aquele dia que eu estou muito mais fraca e vou tomar ferro no hospital. No entanto, eu venho aqui para falar que cada um desses momentos também faz com que eu vire mais para mim, encontre dentro de mim aquela voz interna que diz você é forte, você está ultrapassando tudo isso. Maravilhoso. Sabe que você também pode ultrapassar todo e qualquer desafio. muito bom, um bom dia. Hoje eu tenho meu dia de quimioterapia, mas sempre com muito otimismo. Sempre buscando fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. E principalmente, tocar a vida de mais alguém. Esse é o meu maior propósito. Um bom dia.